A área doadora, por definição, é a região da cabeça, onde as raízes dos cabelos não têm a genética da calvície. Logo, a gente utiliza essas raízes e elas vão durar para sempre. O resultado vai durar para sempre. O que é uma boa área doadora? Uma boa área doadora é uma região que tem muita densidade, ou seja, muitas unidades foliculares por centímetro quadrado de pele. As unidades foliculares da região têm múltiplos fios, a gente sabe que as unidades podem ter de um a quatro fios. Quanto mais raízes com múltiplos fios tiver, melhor. E também com o fio do cabelo grosso. Essa é a área doadora dos sonhos. Agora, mesmo sem a genética da calvície, a gente pode ter áreas doadoras mais fracas. Tem pacientes que não têm boa densidade, tem pacientes que têm o cabelo ralo, mesmo sem ter calvície. É o que a gente chama de uma rarefação constitucional. É dele mesmo. Tem pacientes que têm o cabelo muito fininho. E tem pacientes que predominam raízes com um fio, no máximo dois. Então, são áreas doadoras que são viáveis para o transplante, mas também vão limitar o resultado. E, normalmente, a gente não tem como transformar essa área doadora. A gente não tem como aumentar a densidade ali. A gente não tem como mudar a natureza do fio do cabelo. Se é um paciente com o cabelo liso e fininho, a gente não tem como mudar essa natureza. E eu também não tenho como aumentar a quantidade de fios por unidade. Então, a área doadora boa, o paciente tem ou não tem. Agora, o pior dos mundos é você querer fazer o tratamento clínico para a calvície, no sentido de aumentar o aspecto de engrossar os cabelos aqui numa região de calvície, seja aqui na coroa, seja aqui no pé do cabelo, e depois usar essas raízes no transplante. Porque a gente vai estar usando raízes com genética da calvície. E isso não pode ser feito. Ou seja, não existe um tratamento para melhorar a área doadora. A área doadora é do paciente. A gente tem que pegar essa área doadora e usar ela da melhor forma possível para entregar o melhor resultado possível para cada um.